E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal desse jogão aqui ó Bryce Lackenshire Lançado no Brasil pela conclave do designer Martin Wallace é um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vale a vale em 180 minutos e as mecânicas são construção de rotas e gestão de mão e qual é a pegada do Bryce Lackenshire? Cada jogador é uma personalidade importante da revolução industrial é um período de 100 anos de revolução industrial que aconteceu na Inglaterra e o seu objetivo é montar suas fábricas, fazer conexões com os portos pra escoar o produto que você faz, que você vai produzir ali enfim, você é um barão da revolução industrial antes de começar o bloco 2, a gente não pode deixar de lembrar que esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay uma galera que colabora mensalmente pra que a gente continue criando conteúdo e se você virar apoiador, você participa de sorteios mensais de jogos só pra você ter uma ideia, esse mês tem sorteio pra todos os níveis de apoio um forte abraço, compadre e do brother mas se você for compadre e brother, você participa de dois sorteios exclusivos de um Terraform Mars e de uma bolsa irada da turnos então, vire apoiador do Aftermath e participe dos sorteios além disso, tem o WhatsApp do canal, tem o Discord pra gente bater papo a gente joga online no Board Game Arena com a galera grava isso e vira conteúdo aqui pro canal e o pessoal do Rio, a gente volta e meia se encontra num evento pra poder jogar então, vire apoiador do Aftermath e ajude a gente a continuar criando conteúdo também tem a Estante 42 que fornece os jogos pra gente poder sortear é uma loja física na Tijuca, mas também é uma loja virtual onde você pode comprar online, pedir pra retirar na loja ou despachar pra todo o Brasil na descrição do vídeo tem o link pra Estante 42, vai lá dar moral pra ela e também tem a Turnos, que fornece as camisas que a gente usa nos eventos a bolsa irada, que eu uso pra carregar meus jogos pra cima e pra baixo um porta-dado de couro resistente, maneiríssimo e canecas, quem não gosta de canecas? canecas temáticas do jogo de tabuleiro na descrição do vídeo também tem o link lá pra Turnos vai lá dar moral pra eles também então chega de papo e vamos pro bloco 2 onde eu explico as regras e mostro os componentes cada jogador começa com 8 cartas cada carta dessa diz um local onde você pode construir ou um tipo de construção que você possa fazer lembrando que na primeira rodada é livre, você pode fazer em qualquer lugar depois disso, só onde você tiver conexões você começa com 30 libras e um tabulô desse com as suas construções pra você poder fazer, sempre de baixo pra cima você começa com essa primeira fileira aqui e depois vai aumentando você também recebe as fichas de canais e ferrovias pra você poder construir as suas ligações eu tô colocando o tabuleiro de cada jogador no canto do tabuleiro maior pra poder fazer um enquadramento e poder explicar pra todo mundo direitinho como é que funciona mas existem mais cidades aqui embaixo aqui embaixo você vai botar o marcador do seu jogador pra indicar a ordem de turno aqui o mercado externo que vai diminuir conforme você vende pra fora e aqui em cima as cartas que você vai ter que comprar no seu turno o jogador pode fazer 5 ações a primeira delas é construir pra construir você deve gastar uma das suas cartas ou de um local ou de um tipo de construção e construir pagando os custos então por exemplo eu vou gastar essa carta aqui de lancaster pra construir uma fábrica de algodão lá então o lancaster está aqui em cima ela pode receber um porto, uma fábrica de algodão ou outro porto eu vou construir minha fábrica de algodão vou pegar 12 dinheiros vou colocar aqui em cima do marcador do meu jogador isso é importante porque o jogador que gastou mais ele vai pro final da fila pra jogar na próxima rodada eu pego a minha fábrica de algodão e coloco em lancaster então a próxima ação é conectar tá custando 3 dinheiros pra poder conectar então eu vou escolher qualquer carta da minha mão e vou jogar fora vou pegar e botar aqui pago 3 dinheiros boto aqui em cima do meu personagem porque isso vai valer lá no desempate pego um marcador e construo agora você tem que prestar atenção nas conexões tem sempre um riozinho e uma ferrovia mas tem outras que só tem ferrovia você não pode construir um canal aqui aqui você só liga na segunda era lá com o trem então eu vou pegar aqui e vou construir uma conexão pra cá de lancaster pra Preston como eu só posso fazer duas ações por turno essas duas cartas ficam descartadas e eu pego duas cartas novas e vim pra minha mão a próxima ação é desenvolver mas isso é raro de acontecer na primeira era porque pra desenvolver você tem que fazer upgrade das suas construções só que antes de eu fazer aqui eu tenho que esvaziar a primeira fileira então demora um pouco pra poder fazer isso o custo de evolução tá aqui do lado e você pega ele e bota por cima da indústria antiga a próxima ação é vender pra vender você precisa estar conectado a um porto ou algum mercado externo aqui em cima você tem a Escócia aqui você tem Yorkshire e aqui pra baixo também tem pra outra parte da Inglaterra então como é que funciona isso? vamos supor que eu tivesse um porto aqui então tem a marcaçãozinha de porto aqui nesse turno eu posso escolher vender o que significa vender? eu vou virar o mercado de algodão e vou vender ele pro mercado externo através do meu porto então eu viro o meu porto também quando eu viro essas duas peças eu ganho aqui o income que ela me dá então ela pede pra subir 5 eu vou subir 5 1, 2, 3, 4, 5 aqui ele pede pra subir mais 3 então subir mais 3 1, 2, 3 e aqui são os pontos de vitória que eu vou receber só no final da era não esqueça que vender faz você gastar uma carta também a próxima ação disponível é empréstimo eu posso pegar uma carta, jogar fora e eu posso pegar até 30 de empréstimo pra isso eu preciso voltar 3 casas pra trás não é casinha não é agrupamento que tem aqui então se eu voltar 1, 2, 3 eu pego 30 dinheiros do banco e fico pra mim quando todos os jogadores fizerem essas duas ações termina aquela rodada aqui diz o quanto você recebe de dinheiro pra cada rodada se você tiver negativo você precisa pagar pro banco esse valor negativo existem outros tipos de construção por exemplo, aqui a siderúrgica ela entra em jogo e você ganha 4 marcadores de ferro você bota os 4 marcadores aqui porque se alguém precisar vai retirar ferro seu e qual é a vantagem disso? quando você vai gastando os ferros quando zerar todo o ferro você vai flipar essa siderúrgica pra cima aí você vai ganhar dinheiro com ela e pontos de vitória a mesma coisa vale pro carvão quando eu construo um carvão aqui ele bota 2 marcadores de carvão eu coloco 2 marcadores aqui em cima qualquer pessoa que precise de carvão e que esteja próximo da minha carvoaria vai pegar o meu carvão acabou o carvão eu flipo se no mercado não tiver carvão e não tiver metal você precisa pegar do mercado lá em cima do mercado ele tem os valores aqui do lado de quanto custa em dinheiro cada componente o que define o final da era é o bolo de cartas de compra então ó quando chegar aqui nessa divisão porque você deixa aqui embaixo o número de cartas igual ao número de jogadores pra você não poder contar as cartas e faltarem cartas beleza quando você chegar aqui termina a era e vai rolar a pontuação de pontos de vitória os jogadores continuam jogando com as cartas que estão na sua mão a era não termina automaticamente e nessa hora você só pontua pelas fábricas flipadas que viraram pra cima então por exemplo aqui eu tenho 2 pontos de vitória pelo porto e 5 pela fábrica de algodão então eu estou ganhando 7 pontos só que além disso eu tenho as conexões aqui em cima que está com uma conexão minha então eu ganho mais 2 pontos aqui eu estou ganhando 9 pontos eu pego meu marcador e subo 9 pontos de vitória aqui eu ganho 5 pela fábrica de algodão 3 pela siderúrgica e 2 pelo porto então eu estou ganhando 10 pontos mais a conexão que eu tenho aqui mais 3 são 13 pontos eu vou chegar aqui e vão dar mais 13 vou pro 19 1, 2, 3 aqui eu só tenho conexão com esse espaço então eu ganho mais 3 pontos daqui 1, 2, 3 se eu tivesse flipado essa carta eu ganharia a conexão aqui de baixo também mas não é o caso todas as fábricas da primeira era saem todas as conexões saem do tabuleiro também e vai começar a nova era lembrando que os prédios não construídos aqui vão ter que ser descartados na próxima rodada gastando ações no final da segunda era repete-se essa pontuação quem tiver mais ponto vence qual é a minha dica para quem vai jogar Brazlec and Shire pela primeira vez? antes de você fazer uma ação de vender tenta conectar o máximo possível das suas fábricas de algodão isso eu acho que eu perdi a última partida que eu joguei porque eu dei esse mole porque eu fiz uma fábrica fiz um porto e botei para vender eu podia ter feito mais fábricas e colocado elas para vender que ficaria mais maneiro enfim faça isso tente otimizar suas jogadas a grande pegada do jogo é que você só tem duas ações por vez e isso cara isso é tenso isso é complicado pra cacete você vai querer fazer muito mais coisas do que você consegue você tem que otimizar o máximo as suas ações e o que eu achei do jogo? para começar a minha nota 8.9 gostei absurdamente do Brás quero jogar todos eles achei sensacional o esquema da gestão de mão de você gastar as cartas ou você gasta a cidade para colocar numa cidade ou gasta o tipo para ativar o tipo perto das suas conexões isso é muito maneiro essa ocupação esse network que você tem que fazer entre as suas fábricas para você poder escoar toda a sua produção vender ganhar dinheiro no mercado fazer a galera ficar precisando dos produtos que você tem para poder construir expandir cara é muito maneiro é bem legal o Brás assim me dominou todo mundo que eu conheço sempre falou muito bem do jogo antes de sair essa versão nova todo mundo sempre falou que era jogão que é um jogo irado tem que experimentar e tal eu quase joguei ele online comprei a versão digital dele para poder jogar mas enfim não tinha essa oportunidade pela primeira vez joguei agora a versão física e eu estou apaixonado é um baita jogo e todo mundo sempre me pergunta Fabrício qual o Brás o Lancashire ou o Brigham galera o que você tiver o que você tiver eu não joguei o outro mas eu vi um pessoal jogando e vários amigos meus já jogaram tem um grande amigo meu o Zé que ele diz que o Brigham podia ser uma expansão do Lancashire você poderia ter ali a cerveja as expansõezinhas colocaram o mesmo mapa não precisava fazer um outro jogo para isso então não entra nessa de que um é melhor do que o outro não o que você tiver é o melhor o que você conseguir comprar para ter e jogar é o melhor para você só que eu acho muito difícil um Brás ser muito diferente do outro mas enfim não se prenda a isso compre o que você conseguiu comprar o que tiver com um bom preço para você comprar o que você tiver disponível porque tem um que já está esgotando e só vai não precisa entrar nessa de que vou pegar aquele só vai jogue Brás que ele é sensacional rapaz, a gente vai ficando por aqui se você não é inscrito no canal inscreva-se beijo, forte abraço até mais